A ocorrência chegou ao conhecimento da Polícia Militar através de uma ligação feita ao telefone 190 onde a vítima informava ter sido alvo de uma tentativa de roubo. Imediatamente, guarnições da Polícia Militar, tanto da Companhia Aurora, Companhia Vila Operária e Força Tática começaram as diligências policiais na tentativa de localizar e prender as pessoas. No transcurso da ocorrência, a Polícia Militar acaba localizando e prendendo Guilherme Morigi de Almeida, 18 anos, Kendi Johnny Carlos Silva, 23 anos, Enildo Ramos Carnaíba Jr., 24 anos. Os três encaminhados até a delegacia de plantão. Acontece que em poder deles havia um revólver Taurus calibre 38 e esta arma de fogo acabou sendo identificada pela guarnição de Força Tática como sendo um dos rapazes proprietário da arma e o outro o transportador da arma. O que valeu a condução dos mesmos até a delegacia de plantão para o esclarecimento desta situação e o esclarecimento da situação que os coloca, possivelmente, na tentativa de roubo ocorrido na Vila Olinda. Cabo Uenver, uma situação bastante complexa, inicialmente seria uma tentativa de roubo, posteriormente um flagrante da posse da arma de fogo, o que valeu a condução dos três aqui para a delegacia. Sim, houve uma denúncia anônima aqui na região da próxima dupla do conjunto. Havia os indivíduos que teriam efetuado a tentativa de roubo na região da Copa Lins. A equipe do Tático 02, juntamente com a Operária 01 e 02, deslocou até o local. Aí, ao chegar no local, foram encontrados três indivíduos que estavam com arma de fogo. No momento que avistaram a equipe, se tentaram desvestirar do flagrante. Aí a equipe entrou, adentrou o local, foram conduzidos os mesmos ao SISC, juntamente com a arma de fogo e duas motocicletas, para tomar as providências cabíveis. É, Wender, agora a gente vai ter certeza se houve a participação deles ou de algum deles no roubo, quando a vítima procurar a delegacia. Sim, a vítima já foi informada, já que os indivíduos estão detidos, juntamente com a arma de fogo, aí já foi informada, só aguardando a mesma aí para ver, possivelmente, reconhecimento. E nesse caso específico, não é possível dizer exatamente se são eles, mas, de qualquer forma, há uma desconfiança, até porque tem uma arma de fogo em poder deles. Sim, no momento da chegada, eles tentaram se desvestirar do flagrante. Aí, diante dos fatos, conduzimos os mesmos ao SISC. O SISC foi informado à suposta vítima da tentativa de roubo, ela vai deslocar aqui, mais tarde, ao SISC, para fazer, possivelmente, reconhecimento. O SISC foi informado à suposta vítima da tentativa de roubo,